Mega Curioso apresenta 5 Características de uma Pessoa Solitária Uma pessoa solitária não é necessariamente uma pessoa depressiva e que não tem amigos. Tem pessoas que não se importam de ficarem sozinhas, na verdade, até preferem. Será que você é uma pessoa solitária? Vamos ver algumas características. Limites Uma pessoa solitária sempre tem limites bem definidos. Respeitam muito o limite dos outros e esperam que as pessoas respeitem seus limites também. Tô aqui na minha. Uma pessoa solitária nunca quer ser o centro das atenções e chamar a atenção para si mesma. Na verdade, ela curte mesmo é passar despercebida e ficar na dela. Lealdade Como são muito cientes de seu próprio valor como pessoa, elas respeitam as pessoas que a cercam e por isso são leais a elas. Isso vale para todas as áreas, relacionamento, família, amigos, consciência de si mesmo. Por passar muito tempo sozinhas, essas pessoas acabam se conhecendo muito bem e têm muito controle de suas emoções e atos. E isso as ajuda a entender melhor as pessoas ao seu redor. O tempo vale muito. Uma coisa que vale muito para um solitário é seu tempo. Por isso nunca se atrasam e nunca desperdiçam seu tempo nem das outras pessoas. E aí, se encaixou nas descrições? Você é um lobo solitário e tem orgulho disso? Deixe a gente saber aqui nos comentários e não se esqueça de ler na descrição o que você deve fazer para participar do nosso concurso do Tip de Pelúcia. Até a próxima!